Eu tenho muito cuidado, eu nunca omiti de ninguém a minha orientação religiosa, nunca. Todos vocês sabem que eu sou luterano, mas tenho um profundo apego, respeito e até admiração pelo trabalho que a Igreja Católica vem fazendo ao longo dos séculos pela preservação da doutrina. No entanto, nos últimos tempos, esse trabalho vem sendo destruído pela omissão e pela participação e pelo ativismo político de segmentos da Igreja, primeiro com a teologia da libertação e agora com a presença ostensiva de um Papa ligado a esses movimentos mais à esquerda. Eu não sou daqueles que digo que o Papa é comunista, eu digo que o Papa é ligado a esses setores. E isso é um problema sério, não apenas para os católicos, mas para os cristãos de um modo geral. Não estou entre aqueles que acho bom quando explodem denúncias de pedofilia na Igreja Católica. Nós temos que separar pessoas da instituição Igreja Católica. Eu tenho divergências quanto ao celibato, mas isso é uma questão conceitual minha. E nesse sentido, eu considero lamentável a postura que o Bergoglio vem assumindo em relação a certas questões que não afetam apenas a Igreja Católica, mas que afetam os cristãos em todo o mundo. Porque estão queimando igrejas católicas no Chile, mas estão queimando igrejas evangélicas, pentecostais e denominais em vários países do mundo, e mídia e Papa e representantes políticos se omitem de qualquer enfrentamento dessa questão. Nós aqui usamos dois sites dessa luta em defesa da fé, a Voz dos Mártires e o Portas Abertas. Porque nós, assumidamente, fazemos, defendemos, lutamos por uma comunicação cristã e conservadora. Esse é um diferencial que nós assumimos e temos como um preceito de vida, não como uma oportunidade negocial. Não. Até porque falar desse assunto é antipático para muita gente. É inadequado para muitos que se fale abertamente da defesa da vida, que é algo que, infelizmente, em muitos sentidos, alguns católicos, e mesmo evangélicos de um modo geral, passaram a relegar, a tornar, a modular a importância. Como se quisessem adaptar a Bíblia e a palavra às suas conveniências, aos seus interesses e às suas estratégias. Não consigo aceitar e tolerar nenhum líder religioso, nenhum cristão que seja militante de partidos que professam abertamente defesa do aborto. Como é que eu vou ser a favor de alguém assim? O mesmo eu digo e falo na questão da propriedade privada. Eu poderia falar ao Bergoglio? Por que, então, a Igreja Católica não passa a vender os seus imóveis? Aqui em Brasília, a Igreja Católica é um dos maiores proprietários de terra. Se o Papa é tão contra a propriedade privada, não estaria na hora da Igreja se desfazer de seus prédios? Ou é isso que o Papa quer, sendo tolerante com o incêndio de igrejas de prédios católicos no Chile e em outros lugares? Eu não consigo compreender, eu não consigo aceitar certas questões. E volto a dizer, não sou católico. Mas tenho um profundo compromisso pessoal, existencial, de defesa da pluralidade. Tenho amigos católicos em vários níveis. Desde aqueles que são católicos e não frequentam a Igreja, até aqueles que são católicos e estão permanentemente dentro da Igreja. E eles sabem da minha posição. Eles sabem que eu sou luterano e sabem o quanto eu respeito e o quanto eu defendo a pluralidade religiosa. Mas eu não defendo e não respeito por circunstâncias ou ativismo momentâneo. Eu respeito e defendo como uma parte daquilo que eu acredito, daquilo que eu defendo. Portanto, eu acredito que o silêncio do Papa, a omissão do Papa em questões como a Igreja perseguida em vários países do mundo, a gente fica estarecido com incêndio nas igrejas no Chile. Mas são incontáveis as igrejas que são incendiadas mundo afora. E o que a gente lamenta é que, tanto no caso das igrejas católicas, quanto no caso das igrejas de outras religiões, o Papa, que é sim um dos principais líderes cristãos do mundo, e é o líder da Igreja Católica, o papel que o Papa faz ao se omitir é vergonhoso. Ele fala do incêndio aqui do Amazonas, mas não fala dos incêndios nem na Argentina, nem na Europa. Ele está preocupado com as girafas da Amazônia, mas vocês viram o relatório lá daquela entidade, daquele conselho europeu mostrando que a Europa não cuida nem dos seus seres humanos, nem da sua cultura, nem da sua tradição e muito menos dos seus amigos. Portanto, na minha opinião, o silêncio do Papa é uma ofensa, não só aos católicos, mas a todos nós cristãos. Não é tolerável, não é aceitável que ele seja assim. Tão omisso, tão conivente e tão leviano na defesa da palavra. É uma pena, mas é uma realidade que nós estamos vivendo. Música 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 Música